Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Natália e nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre a área do audiovisual que é realmente muito ampla e tem muitas áreas que um profissional especializado pode trabalhar então nesse vídeo eu vou falar de mais sete áreas que um profissional de cinema pode atuar eu já postei um vídeo e eu vou deixar o link aqui em cima sobre sete áreas que um profissional de cinema pode atuar mas ele não chegou nem perto de ser suficiente pra falar de todas as profissões que estão envolvidas nessa área é por isso que eu vou fazer mais esse vídeo pra complementar aquele lá então se você ainda não assistiu, vai lá assistir ele também a primeira área que eu vou falar hoje é a de continuidade, ou seja, o continuista quem é o continuista? ele é aquela pessoa que tem que estar muito atenta na hora da filmagem, principalmente entre o ação e o corta uma cena é filmada várias vezes, a que a gente vê na tela é só a melhor vez que teve mas às vezes tem cenas que tem trinta, quarenta takes e o ator e toda a equipe tem que repetir exatamente as mesmas coisas quarenta vezes mas pra você fazer isso tudo igual e dar certo pra juntar todas as cenas tudo tem que estar igual imagina você estar num jantar e aí você tá comendo e o bolo vai acabando, vai acabando e aí na cena seguinte o bolo tá inteiro isso não faria sentido, não é? então, esse é o trabalho do continuista é estar atento a esses detalhes e até aos detalhes, por exemplo, como cabelo dos atores se tá com óculos, se não tá a gente vê no YouTube, nesses lugares, muitos vídeos falando e zoando erros de continuidade porque realmente eles existem, né? ah, tem uma coisa que tá no lugar e depois não tá mais a gente já viu até, deu aquele negócio do copo do Starbucks no Game of Thrones várias coisas assim a maioria que é assassinada continua mas acredite como são poucos os erros que acontecem porque o tanto de coisa que pode dar errado na coitividade é muito grande pro tanto de coisa que a gente realmente vê tipo, ah, de repente ela tá com o cabelo solto de repente tá com o preso então, são poucos detalhes porque realmente pode dar errado numa filmagem tão grande se tiver um continuista ruim na equipe um filme inteiro pode ser arruinado a ponto de talvez até ter que filmar inteiro de novo a segunda área que eu vou falar hoje é de montagem do montador a montagem, ela fica separada da edição de imagens são trabalhos diferentes podem ser feitos pela mesma pessoa, mas não necessariamente são na verdade, muitos se especializam em uma área e não se especializam na outra por exemplo, a pessoa sabe muito bem montar um filme mas se vai pegar pra editar a imagem, botar algum efeito especial talvez não saiba nada a montagem, ela trabalha junto com o diretor e muitos nomes do cinema são conhecidos até hoje pela sua importância a trazer novidades na área da montagem e até hoje os filmes clássicos de Hollywood com histórias mesmo não filmes arte eles seguem a montagem do grift o montador é a pessoa que vai ditar o ritmo do filme então ele vai ter ele vai colocar cortes rápidos em cenas de ação cortes lentos em cenas de romance ele vai dar um clima e muitos filmes que a gente acha que são planos sequência muitas vezes não são eu sinto muito dizer isso mas existe ali um montador por trás só que essas junções de cenas muitas vezes são imperceptíveis por isso que a gente acha que é um plano sequência a terceira área é a edição de imagens e coloração tanto que eu falei que tem gente que se especializa justamente nisso e essas duas áreas elas podem também ser a mesma pessoa que faz mas também podem ser pessoas diferentes vai muito depender do tipo de equipe que você monta do orçamento que você tem é claro que, por exemplo, se você tem um orçamento muito grande você vai contratar um editor de imagens para fazer alguma edição no seu filme na sua série justamente especializado nisso e aí um colorista para correção de cor só que tem filmes de baixo orçamento que usam a mesma pessoa que inclusive é um montador principalmente na faculdade a gente vê muito isso acontecendo ok gente ok e simplificando bem simplificado o que o colorista faz ele é tipo botar um efeito de foto no vídeo ele vai corrigir a cor não tem presets que a gente põe na foto que deixa a foto muito mais bonita então é a mesma coisa fazer isso só que com um filme inteiro com uma série inteira só que a cor ela é muito artística ela passa muitas coisas do jeito como você vai deixar aquela imagem por exemplo em filmes de terror a gente precisa tirar bastante botar muito eu não vou saber o que eles fazem mas tipo fica escuro e dá uns detalhes em certos lugares e isso é a correção de cor que vai fazendo a quarta é a edição de som o editor de som pode ser a mesma pessoa que vai fazer a mensagem de som só que também pode ser diferentes a indústria cinematográfica latino-americana é muito diferente da indústria cinematográfica norte-americana então o que você está ouvindo nesses vídeos e no outro vídeo pode ser diferente do que você já tenha ouvido em outros lugares por exemplo no Oscar tem as duas categorias a de edição de som e a de mixagem de som que são diferentes mas normalmente nos filmes latino-americanos os filmes brasileiros são a mesma pessoa que faz as duas coisas o editor de som é aquela pessoa que vai cuidar de todos os sons do filme sons do filme todos mesmo tipo desde o volume da voz do ator até o criclar do grilo que está lá no fundo lá no fundinho tem alguns sons do filme dos filmes que a gente ouve que não são reais eles são criados por um especialista em fole então por exemplo um cavalo andando o som que ele faz ele provavelmente não é um cavalo fazendo isso algum especialista pegou um material e começou a bater no ritmo em outro material e gravaram esse som eu aconselho vocês a procurarem um vídeo eu vou deixar na descrição o link de um vídeo muito legal explicando como é que faz o fole eu acho que é muito legal antes de continuar não deixa de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo se você quiser ver mais conteúdos assim e também compartilha pra mais pessoas poderem assistir a quinta área é a de trilha musical e essa é um pouco mais específica porque o profissional o trilheiro ele tem que manjar acima de tudo de música então tem que ser um profissional já com uma bagagem anterior às vezes até com uma faculdade de música ou um curso musical alguma coisa assim e aí quando essa pessoa conhece também de cinema aí surgem os John Williams da vida John Williams é o cara que criou a trilha do Star Wars e de vários outros filmes Indiana Jones e tal então se você é um músico e é um cinéfilo também pesquisa mais sobre essa área porque ela tem bastante demanda a sexta área é a crítica e se você que gosta de escrever achou que só o roteiro existia pra você tava bem enganado notícia boa a crítica de cinema tá aqui pra você também como a crítica é uma área mais jornalística e filosófica muitos dos críticos não fizeram nenhum curso de cinema se especializaram na universidade de cinema mas fazem cursos na área estudam sobre para escrever sobre os filmes e a crítica não é só falar coisa ruim como eu já disse algumas vezes lá no meu blog natmarques.com também vai visitar lá depois desse vídeo a crítica é pensar sobre a proposta trazida no filme de uma forma filosófica e técnica refletir em cima do filme existem muitos cursos sobre esse tema eu fiz um que eu super indico acho que ainda não está com inscrições abertas para uma nova turma mas assim que tiver eu aviso nas minhas redes em algum lugar que é o do Arthur para o outro também quando tiver eu vou deixar o link aqui embaixo então mas eu vou avisar no Instagram também me siga no Instagram que aí eu aviso e a sétima e última área desse vídeo que eu vou falar é a de distribuição em filmes pequenos é a equipe de produção que faz essa área que é basicamente fazer o filme chegar ao público é a divulgação do filme ao público mas em projetos grandes existe uma distribuidora por trás disso fazendo todo o projeto de marketing a comercialização acordo com salos de cinema algumas distribuidoras eu aposto que você já viu falar e se você presta atenção naquelas naquelas imagens que aparecem antes do filme é a vitrine Paris Filmes é Downtown tem várias outras é um trabalho mais administrativo então se você é dessa área mais administrativa e burocrática e também é cinéfilo os trabalhos numa distribuidora talvez sejam o ideal para você existem dezenas de outras profissões que fazem parte de um set de filmagem maquiador figurinista cenógrafo que fazem parte da equipe de arte operadores de câmera operadores de luz maquinistas que fazem parte da equipe de fotografia microfonista assistente da equipe de som gente é muita gente para montar uma equipe de filmagem uma equipe para fazer um filme e um grande projeto eu levaria horas e 10 mil vídeos para falar sobre todas as pessoas da equipe agora se vocês sentirem vontade que eu faça um vídeo específico sobre alguma das áreas deixem aqui nos comentários que eu vou me preparar e faço ele sim se tiver bastante demanda a gente faz um parte 3 de 7 áreas do cinema e também se você ficou com alguma dúvida comenta aqui também até a próxima e até a próxima